E as cidades históricas de Minas Gerais, incluindo São João del Rey e Tiradentes, no Campo das Vertentes, lançaram o Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade. Os destinos oferecem atrativos com passeios em turísticos, em cachoeiras e também em trilhas. Vamos ver. As nossas cidades históricas, o nosso parroco, esse período colonial, possui uma riqueza que tradicionalmente coloca o Brasil, nós temos aqui 62% do patrimônio histórico, tombado, protegido nas terras do país, nesse estado, coloca o Brasil na dianteira do turismo, de cultura, de história, de patrimônio histórico. Em Minas Gerais, o Carnaval é na rua e as nossas ruas são históricas. Então, em tudo que a gente tem feito, a cultura tem sido fermento.